Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jennifer, sou o Júlio, e esse é o canal Pais e Filhos de Adoção. De novo? Tentou falar, mas não conseguiu de novo, mas eu vou deixar, gente. E o assunto de hoje, gente, eu acho que pode ser bem importante pra você aí que tá pensando, tá aí na sua caminhada em busca de ter seus filhos. A gente vai responder hoje a pergunta que muitos fizeram pra gente já desde antes de a gente entrar no processo de adoção, que é, por que vocês não fazem filho? Por que vocês não fazem fertilização in vitro? E a gente decidiu por não fazer. Temos alguns motivos pra isso, né, Júlio? Não achamos, gente, que é errado. Então, assim, você que fez, você que está querendo fazer, sim, reflita, faça, corra atrás dos seus sonhos, mas a gente teve os nossos motivos, acho que cada caso é um caso, né? A gente tem que avaliar, e o casal tem que avaliar o que é melhor, né, pros dois. E por que a gente não fez, Júlio? Bom, no meu ponto de vista, eu acho o procedimento muito caro e é incerto. Então, você pode ter uma frustração bem grande e esse valor pode ser bem significativo pra você, né, na tua condição financeira e você se frustrar ainda. Então, isso pode ser meio traumático. Isso, e realmente é, tem muita gente que faz e não dá certo, outra vez dá certo, né? Então, pra gente também isso pesou muito. A gente até tentou, até fez uma receita, tinha uma reserva, né, que poderia fazer. Só que aí tem todo um contexto, né, não é só a questão do dinheiro de ser caro. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Você gasta tudo aquilo ali e não dá certo. Pode ser também que você faça e aí ficam alguns embriões e você tem que decidir o que vai fazer com aqueles embriões. Isso também pesa bastante, né, pra gente, né, isso também pesou. A gente estudou bastante sobre isso e isso também é um impossível. Outra coisa que pra mim pesou bastante foi a questão dos medicamentos mesmo, né, dos hormônios que têm que ser administrados ali. E pra mim isso eu acho um pouco complicado, eu não tomo nem remédio pra dor, gente, pra vocês terem noção, né, é muito raro, se você estiver com muita dor mesmo. Assim, essa bomba de hormônios, assim, no corpo, pra mim, eu pensei muito sobre isso e também pensei no que causa, porque aquele excesso de hormônios te deixa muito irritada e mudança de humor e todas essas coisas e eu não queria passar por tudo aquilo. Eu conheço gente que fez, acompanho pessoas que fizeram, que fazem, mas pra mim achei que não seria legal. Esses foram alguns empecilhos e tinham as frases contras, né, e a gente colocou na balança e vimos que pra gente não dava. Na realidade, na minha cabeça já existia a opção da adoção. Então, como já existia essa opção bem forte, após ainda a gente entrar no processo, fortaleceu muito a questão de que a via da adoção é uma via de parentalidade, assim como a via biológica. Então, isso fortaleceu muito o meu pensamento. Por que eu vou passar por todo esse procedimento complicado, caro, sendo que eu posso ser pai pela via da adoção? Então, isso descartou totalmente a questão da FIVI. Ainda por cima, quando iniciamos o processo ali, né, da adoção, e em conversa com o médico, né, que fez a avaliação psicológica, ele disse que, na visão dele, compensaria ser pai pela via da adoção por causa do procedimento e do custo. Ele deixou isso bem claro. Agora, sem eu ter expressado a minha opinião sobre isso, ele acabou fortalecendo a minha visão, porque ele tinha uma visão igual a minha, e acredito que, por ser um médico, ele tem também um padrão de vida muito mais alto que o meu, uma renda muito mais alta que a minha. Então, se ele tem essa visão, né, o custo e um procedimento muito pesado, muito difícil, e enxergo essa de uma forma desnecessária, vendo que existe a via da adoção. Bom, respeitando, claro, né, todos aqueles que têm uma visão diferente e pretendem ter filhos por essa opção, por essa via, dessa forma. Mas é isso que eu acho legal, Júlio, porque eu acho que Deus conduziu as coisas de uma forma incrível pra gente. Tanto que esse, o médico, ele falou assim, foi uma conversa mais demorada, né, Júlio? Ele falou tanta coisa ali que vinha de encontro com aquilo que a gente pensava e parecia que era Deus confirmando pra gente que realmente era pra gente entrar no processo de adoção. E por isso que eu falo pra você, que se você está aí no processo de fazer a FIV, né, você vai em frente, esse é teu sonho, você tem um desejo muito forte no teu coração, siga esse desejo forte no teu coração. Se você tem orado por isso, se Deus tem te confirmado, porque eu acho que cada pessoa tem aí o seu caminho a seguir, sabe? Então, assim, pra nós, a gente tem certeza que o nosso caminho é a adoção por várias coisas que a gente passou. Então, se você tem o seu desejo de ter o seu filho biológico e você está atrás de FIV e todas as outras coisas que você pode correr atrás, corra atrás, porque, assim, a gente conhece histórias incríveis de pessoas que fizeram fertilização em vitro, né, e de pessoas que não fizeram, mas oraram muito e conseguiram o seu filho biológico também, conseguiram o seu milagre de Deus, né, uma vida, um milagre. Então, você ore muito e busque, assim, saber qual é a vontade de Deus. Porque uma coisa que eu acredito muito é aquilo que você tem no coração, um sonho muito grande que você corre atrás mesmo, que você não consegue desistir dele. Pode ter certeza, pra mim, eu tenho certeza, que é Deus que colocou no seu coração, é Deus que colocou no meu coração. Porque, assim, hoje o que está no meu coração é a adoção. E do Júlio também. E a gente nunca teve esse sonho, esse desejo tão grande, assim, sabe, de correr atrás até o fim com relação a FIV, com relação a procedimentos pra termos filhos biológicos. A gente nunca teve, a gente sempre teve vontade, a gente sofreu. Eu, principalmente, né, o Júlio não tanto, porque ele sempre pensa em adoção. Mas eu, como mulher, que tem a cada ciclo menstrual ali, né, uma esperança de ficar grávida. Então, assim, você que passa por isso, você sabe como que é. Então, eu tive esses momentos, mas nunca foi tão forte, assim, a ponto de eu correr atrás até dar certo. Entendeu? De ter um filho biológico. Como eu corro atrás até dar certo numa adoção hoje em dia, né, como isso está totalmente, a gente está totalmente dentro desse mundo da adoção. Então, eu acredito que se você tem um desejo, um sonho, coloca na mão de Deus e corre atrás até o fim. Independente se é adoção, se é FIV, se são outros procedimentos, né, pra você ter aí o seu milagre, né. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E também deixe o seu comentário, que é o mais importante pra nós. Comentário é o mais importante. Vamos, vem. Vamos, tem que continuar, não vai acabar o negócio. Deixa. Aí, meu amor, vai... Não deixa, eu vou cortar, eu vou excluir o vídeo. Vai. Vai. Nossa, que eu tô velho. E o assunto de hoje, gente, eu acredito que pode ser bem... Vai, né. Tira. É, tá bom. Por que não fizemos... É FIV? É FIV. É FIV. É FIV.